Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, sua casa, sua família, o seu dia, que a sua vida seja maravilhosa, abençoada em tudo. Esse é o nosso desejo, as nossas orações, é o que nós profetizamos, declaramos aí na sua vida. Você que envia os seus pedidos para a oração, você está nas nossas orações. E é um prazer fazer essas declarações. E faça. Você tem que usar a sua boca em seu favor. Toda vez que eu leio essa palavra aqui, no Salmo 109, 17, 15. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Então, o Senhor nos guarda. A pessoa gosta só de amaldiçoar, fala mal das coisas. Tudo é uma droga, tudo é ruim, tudo está ruim, nada está bom. Que venha sobre ele a maldição. Não, não. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Não. Não. Não, eu tenho que ter prazer em abençoar. Tem gente que fala assim, ai, mas eu não estou mais falando negativo. Mas também não está falando positivo. Não, não, já parei de amaldiçoar. Mas não está abençoando. Nas suas palavras, há poder. Não é só parar de fazer uma coisa, mas é fazer o que é preciso. Abençoar, declarar, profetizar. Tem que ter prazer em abençoar. Abençoar o dia, abençoar a família, abençoar o trabalho. A obra das mãos. Você tem que adquirir esse hábito maravilhoso. Não tinha prazer em abençoar a face dele, a bênção. Não, eu vou abençoar, 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 abençoar tudo, todo dia. Porque eu quero mais e mais bênção. Em nome de Jesus, eu quero estar cercada de bênçãos. Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. Não. Olha que coisa séria. Não. Use a sua boca em seu favor. Abençoa a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Olha, tudo o que você for fazer, abençoa. Todos os dias. Quantas vezes eu já contei aqui pra você, de gente que tudo o que vai fazer, consagra o Senhor. Derrama, pessoas que lidam com comida. Quantas pessoas que me enviam litros de azeite, pedindo, por favor, pede pra bispa consagrar. Porque esse azeite, ele é usado no meu trabalho, eu lido com comida. E eu não faço nada sem consagrar. Tudo eu consagro e eu coloco uma gota de azeite. Eu já trouxe o testemunho do Felipe e da Beatriz. Maravilhosos. E o exemplo deles, olha, contagiou tanta gente. Gente que faz, tudo que vai fazer é assim, unja as mãos, é a comida, abençoa. E, quer dizer, olha que coisa maravilhosa. Pessoas que estão comprando aquela comida, estão sendo abençoadas, alcançadas, através daquela comida. Abençoadas. Então, isso é maravilhoso. As histórias que a gente, os testemunhos que chegam de pessoas que fazem exatamente assim. Tudo que elas vão fazer. Onde atuam, tem gente que atua só com comida, nessa área, outros atuam em outras áreas. Não importa. Eles estão sempre ungindo e declarando bênção. Eu ouço isso muito. As pessoas me mandam os testemunhos e falam, olha, bispo, eu não começo o meu dia sem ungir, orar, declarar, abençoar. Eu não faço nada. Eu não sento a minha máquina de costura sem antes ungir e orar para que o meu trabalho seja perfeito. Eu não vou para a minha cozinha antes de orar, ungir, declarar. Eu quero foco, eu quero a benção de Deus. E eu quero que as pessoas que vão comprar o meu produto, recebam algo abençoado. Isso é, é muito forte. É maravilhoso. Eu só me edifico e amo ouvir essas histórias que fazem tão bem a gente. E que são exemplos que vão impactando outras pessoas das mais diversas maneiras. Faça isso. Em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, no Salmo 37. Aliás, eu amo o Salmo 37. Ele mostrará como a luz, a sua justiça, integridade, retidão e seu julgamento como o brilho do sol do meio dia. Fique tranquilo. E descanse no Senhor. Espere por Ele. Pacientemente incline-se sobre Ele. Não se preocupe por causa daquele que prospera em seu caminho. Ou por causa do homem que tem más intenções. Não fica aí perdendo o seu tempo. Com coisas que não devem ter importância e relevância. Ah, meu Deus, estou buscando o Senhor. Parece que quem não está buscando está indo e está prosperando, está dando certo. Davi também viveu esse momento. Mas ele mesmo falou, olha, o ímpio está prosperando. Estou vendo o ímpio prosperar. Parece que está dando tudo certo para ele. Para mim, não. E o mesmo Davi depois olhou e falou, é. Eu vi ele lá, depois já não vi mais. Porque o ímpio está no lugar escorregadio. Mas aquele que serve ao Senhor. Permanece para sempre. E o que Deus faz na vida do justo. Vem para ficar. Quando Ele promove. Está promovido. Eu amo dizer isso, gente. Se alguém promover você. Se alguém der algo para você. Ele pode tomar. Se alguém colocar você num lugar alto. Ele pode tirar. Se alguém honrar você e promover você. Ele também pode desonrar. E abater você das mais diversas maneiras. Mas se Deus honrar, promover, exaltar, erguer, abençoar. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Por isso, aprenda a se deleitar no Senhor. E crer que Ele satisfaz o desejo do seu coração. Mas primeiro a gente se deleita nele. Primeiro você confia, você se joga, você descansa nele. E você não fica aí olhando para lá e para cá. Porque a palavra fala, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Olha para Cristo, olha para a palavra. Cala todas as outras vozes. E dá ouvidos à voz de Deus. Confia na palavra dEle. Ô meus queridos. Davi também olhou. Nossa. Eu vi o ímpio prosperar. Mas foi lá em cima, hein. O próprio Davi diz, é, mas cadê ele? Do mesmo jeito que foi, voltou. Cadê ele? Já foi. Porque o lugar em que ele está é escorregadinho. Hoje ele está, amanhã não está. E o próprio Davi diz, ó, desapareceu, nunca mais ouvi falar dele. E é assim, mas o justo não. Aquele que espera pelo Senhor, que passa pelo processo, não busca atalhos, continua olhando para o Senhor, confiando nele. A caminhada dele é progressiva e ele vai prosperando, crescendo, crescendo e tudo que vem, vem para ficar sólido. É consistente, entendeu? Então assim, é para Deus que a gente tem que olhar. É se deleitar nele. E não perder tempo com bobagens. E ele continua. Não se irrite e abandone, ó, não se irrite e abandone a raiva. Não se preocupe com quem faz apenas o mal. Pois os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que esperam e com esperança olham para o Senhor, no fim, herdarão a terra. Ainda por um tempo, os malfeitores não existirão mais. Embora você observe, com cuidado onde costumavam estar, eles não serão encontrados. Você vai procurar o malfeitor, o injusto, aquele que só trabalha para fazer o mal e não vai encontrá-lo mais não. Mas os mansos, no fim, herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. Você está olhando para alguém aí? Você está distraído com alguma coisa? Tem alguém que está aí te perseguindo, fazendo o mal. E parece que tudo vai bem com ele. E ele só está caminhando bem. Está só fazendo o mal, mas está indo tudo muito bem para ele. Você está enganado. Você está enganado. Daqui a pouco você vai procurar. Ó, procurar. O que foi feito do fulano? Não sei. O que aconteceu com tal pessoa? Não sei. Sumiu. Criatura sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe dele. Outro dia estava lá. Todo arrogante. Pisando nas pessoas. Fazendo o mal. Agora, ó, não sei. Se foi. Mas o justo não. O justo não. Ele desfruta de abundância e paz. Entra ano. Sai ano. Novo ano. Ele está lá. Sempre por cabeça. Por cima. Prosperando. Avançando. Enquanto ninguém mais sabe do que foi feito daquele ímpio. Daquele malfeitor. Maldoso. A gente sempre sabe onde é que está o justo. Aquele que serve o Senhor. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma situação aí de injustiça, de perseguição. Para de se preocupar com isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida? Você vai ver esses aí que estão tentando te prejudicar? Daqui a pouco, meu querido, minha querida. Você nem vai ter notícia mais. Mas eles vão saber onde você vai. Eles vão saber muito bem onde você está. Porque Deus honra os seus. Ele promove. Eu amo aqui na Almeida, o 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Uau! E eu vou temer alguma coisa? Cara feia, injustiça. Eu sei que a pior dor que tem é da injustiça. Mas nós temos o justo juiz. O nosso advogado. O nosso legislador. A Bíblia diz. Nós temos o nosso Pai amoroso. Deus confirma os passos de um homem bom. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Gente, eu amo esse versículo 25. Fui moço. E agora sou velha. Mas nunca, mas nunca que nunca, nunca, nunca. Vi desamparado o justo. Nem a sua descendência. Mendigar o pão. Oh, aleluia. Que coisa mais forte. Você não foi desamparado. Nunca será desamparado. E eu não sei o que está acontecendo, o que se levantou. Oh, espera. Confiantemente no Senhor. Você vai ver tudo isso desaparecer. Do mesmo jeito que apareceu, vai sumir. Vai desaparecer. Oh, isso é uma palavra que, oh. Do céu para você. Do mesmo jeito que esse problema apareceu na sua vida, ele vai sumir. Sem te causar dano algum. Eu não sei quem é que o diabo está usando para pesar a sua vida. Daqui a pouco, meu querido, minha querida. Você vai procurar saber dessa pessoa. Não vai, oh, vai ter notícia dela. Vai desaparecer. Porque o mesmo mal que dá força para uma pessoa fazer bobagens na vida, Daqui é o mesmo que puxa ela lá para baixo. Ela não aguenta. Ela não aguenta. Se ela está lutando contra um servo, uma serva do Senhor, Ela está com os dias contados. A derrota dela é certa. Ela não prevalece. E você pode descansar. Pode cantar. Pode se alegrar no Senhor. Porque Deus está cuidando de tudo. Ele vê tudo. Eu amo quando eu leio aquela passagem que o Senhor fala para Jacó. Eu tenho visto tudo que Labão tem feito. As injustiças, as trapaças, tudo, tudo que Labão tem feito. Eu tenho visto. Às vezes parece que Deus não está vendo, né? Mas Ele sempre está vendo. E quando a gente sabe que Deus está vendo, eu vou temer o quê? Deus está vendo. Está vendo? E há um tempo determinado para tudo. Vai findar isso aqui. Vou aprender o que eu tiver que aprender. Vou passar no teste. Vou sair do outro lado muito melhor. Por cabeça, por cima. Gente, eu amo Isaías 35, né? Eu sempre falo que eu amo Isaías 35. Eu leio muitas vezes, assim como um lazer. Porque, ah, que delícia. E eu quero deixar para você. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então, o deserto, o deserto, os lugares secos vão se alegrar. O ermo vai exultar, vai florescer, abundantemente vai florescer. Então, ó. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração. Isso você mesmo tem que falar para você. Esforçai-vos e não temais. Força. Se esforça. Não tema nada. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Quem te vinga é Deus. Ele é o seu vingador. Ele virá com o braço forte. E vai julgar a sua causa. Vai justificar você, vai honrar você. E ó. Eu não sei o que você está vivendo. Mas isso aí chegou na sua vida para te alavancar, para te promover, para te honrar, para te levantar grandemente. Então, os olhos dos cegos serão abertos. Gente, Deus faz umas coisas na nossa vida, exatamente. Não é só para nós, não é para impactar as pessoas. Gente cega começa a ver, gente surda começa a ouvir. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cevo. Gente que estava lá, paralítica na fé, começa a andar. Que é impactada. E a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quem já não viveu um tempo de sequidão absoluta? E de repente vê arrebentar mananciais. E a terra seca se transformará em tanques. Se a tua vida está uma terra seca, espera por essa transformação. Deus pega a terra seca e transforma em tanques. A terra sedenta em mananciais de águas. Nossa, meu Pai do céu. Não é um presente, gente? Uau! E nas habitações em que jaziam chacais, onde só tinha chacal. Haverá erva como canas e juncos. Oh, Deus! Aleluia! Que mudança! Olha o que Deus está falando com você. Olha. Você não vai ver vento nem chuva. Mas esse vale vai se encher de água. Você vai ver a transformação, a reviravolta. O mover de Deus. Deus chegando. Mais chegando que chegando. Com poder. Com vingança, com glória, com recompensa. Com honra. Você não vai ver vento nem chuva. Mas esse vale vai se encher de água. Anima, levanta. Porque o que Deus tem com você é incrível. Você vai testemunhar coisa grande. E vai se alegrar muito por ter passado no teste. Porque você vai chegar do outro lado. Maravilhoso, né? O Senhor chega confortando, animando a gente. Ah, e Ele refrigera a nossa alma. Eu amo esse Deus com toda... Com a força da minha vida. Continue amando, e amando, e amando. E olhando pra Ele. Continue focado, focada nele. Grande a sua vitória. Você não vai ver vento, nem chuva. Mas o vale vai se encher de água. Vai arrebentar manancial, hein? Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já pra nós orarmos. O momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Continue falando, tocando. E que ela seja completamente curada. A alma confortada. Passa bálsamo nessa alma. Que ela se sinta amada, protegida, garantida, segura. Porque o Senhor é o vingador da vida dela, a segurança dela, a proteção dela. E do Senhor vem vitórias e recompensas incríveis. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos pra oração. Eu consagro tudo o que foi colocado pra receber oração. E peço mudanças, definições, portas abertas. Ó Deus, muda situações que parecem irreversíveis. Visita o teu povo agora. E coloca a tua mão santa, poderosa. E muda essa situação que parece perdida. E que até terminou. Reverte. Dá vitória ao teu povo em todo lugar. Senhor, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo nesse momento o dom da riqueza, da prosperidade, monção de conquista. Eu peço vitória pra cada semeador. Levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando. Que vida, Senhor, estejam sendo muito abençoadas. Curadas, renovadas, consoladas. Que se sintam amadas e protegidas. Que cada uma receba a sua palavra. Porque se o Senhor liberou a palavra. No mundo espiritual, a vitória já foi liberada. Então que ela creia, que ela possua, que ela segure. Porque ela tem uma palavra que veio do céu pra ela. E o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995, Namó, que é onde eu fico. E onde vou estar quarta-feira, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. E o clamor dos 52 dias. O quarto jejum. Graças a Deus estamos num grande projeto. E não paramos por nada. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos desimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Enfim, é de glória em glória mesmo. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Busque a Deus com toda a força, confie nele. A vitória é nossa. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultado. Mas sim, o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida. A mudança permanente. Uma luz no fim do túnel. Jesus Cristo é mudança de vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto